Tem imagem bonita deles rapaz, fazem imagem de helicóptero É massa demais né? Tem no Youtube Ali em Berocamp E a maior aventura que eu fiz foi pro Pantanal, parceiro O que pro Pantanal? Ah, Pantanal foi uma equipe de delegacia lá fazer uma prisão lá Rapaz, ali a água batia no para-brisa assim, doutor, no capô O peixe passava assim no limpador, pegava um peixinho no limpador Nossa Meus solos estão fazendo lá, essa época eu quis se não desse mais Até um mês atrás já estava cheio de água Já foi uma vez com ele, olha aqui a água vinha aqui ó Aqui ele tem um L200 É aquela quadrada, não tem? Rapaz, o bichinho aguenta hein? Ela é feita pra isso mesmo O bichinho ali, você reduz ali e ela não para não Ela vai indo, a água vai arrastando e vai indo, vai indo Que dó daquela moça lá né? Você não tá dirigindo aí? Coitado Aham Nossa Mano, se eu mostrar esse vídeo aqui pro filho do senhor ele não vai querer se ter legado nunca Dirigindo é melhor né doutor? Pegar os buracos porque você que tá conduzindo aqui ó Quando você tá só aqui, o negócio você chacoalha mais Entendeu os caras? É Aliás, você tá segurando o volante e tal né? Quer ver aqui atrás né? Aqui que o cara pipoca um pouco Eu já fui na carroceria, você acredita? Já rodei 100km da carroceria Rapaz, nós estávamos em duas viaturas A caminhonete pifou parceiro né? Juntou todos polícia Na carroceria É, não Numa caminhonete só né? Aí eu ia aqui e tal, eu sentava na perna de um, na perna de outro Aí depois, ah vou lá pra carroceria em cima das malas Rapaz, sorte que nós abarramos umas cordas lá assim né? Eu segurava na corda, mas eu dava cada salto parceiro lá Tava melhor que andar aqui no meio dos caras aqui Apertar demais, foi em seis Se você fizer vontade de ser grande essa hora, você sempre tá melhor E aí?